Ajudou também, você tem muita informação disponível, mas muita informação errada, tem que tomar cuidado. Então, as pessoas que antes, por exemplo, você tinha uma indisposição gástrica, você usava no máximo um antiácido. Você chegava em casa, não, tomar um bicarbonato para resolver o problema. E esse acesso à informação, inclusive tem sites de consulta médica, que eu não sei como, a pessoa coloca os seus sinais e sintomas e você tem um diagnóstico sendo liberado da internet. E aí a pessoa diz, não, você tem que tomar isso. Gente, mas como assim? Você tem um diagnóstico, uma prescrição via web? A relação com o usuário, com o paciente, ela deixa de existir. E aí nós temos, por exemplo, pessoas com indigestão utilizando o meprazol, quer dizer, um medicamento que seria para a úlcera, tratamento de úlcera, gastrite, crônica, e as pessoas sentiam uma dorzinha de estômago, tomou o meprazol. Então, é uma coisa que a web está me ajudando, quer dizer, a internet está ajudando nessa ampliação dessa automedicação. Lembrando que os psicofármacos são de venda controlada, existe uma retenção da receita para fiscalização. Então, há uma falha na fiscalização da venda desses medicamentos, que tem acontecido de forma livre e muito fácil, uma vez que nossos dados apontam que as pessoas compram por indicação de familiares, por indicação de colegas. Então, como que eles estão comprando? Se existe essa fiscalização, né? Então, se você não tem uma prescrição, você está pegando com o vizinho ou com o colega, você não tem como avaliar isso. São organismos diferentes, com metabolismo diferentes, o efeito vai ser diferente. Pode ser que ele nem faça efeito. Aqui a gente vê casos de medicamentos que foram utilizados para emagrecer que a pessoa engordou. Então, teve o efeito oposto. Então, como é que você explica isso? Até porque a forma de utilização nem sempre foi correta. Alguns utilizaram por poucos dias ou uma, duas semanas. Nós sabemos que o efeito dos antidepressivos ocorre a longo prazo, né? Tem o tempo determinado para acontecer. Então, isso reflete mais uma vez a falta de orientação, uso indiscriminado, inadequado desses medicamentos. Eu acho também que o acesso à informação, como nós tivemos um aumento desse acesso pela internet, que a gente não pode negar que ajudou também, você tem muita informação disponível, mas muita informação errada. O uso abusivo de medicamentos. Mas tem uma outra situação também que tem acontecido muito, porque parte desses medicamentos são derivados de plantas. E as pessoas estão utilizando também as plantas, no caso, para tratar as mesmas patologias ou alguma situação, por exemplo, emagrecimento. E elas trazem tanto prejuízo quanto a automedicação. Então, eu acho que é importante a gente, quanto mais informação a pessoa tiver, informação correta, a pessoa tiver, melhor a chance de ter, quer dizer, maior a chance de ela não utilizar determinadas, não só medicamentos, como plantas. Eu tive a oportunidade de ver um caso muito interessante, que existe uma substância chamada efedrina, e ela é um estimulante. Então, inclusive, nós utilizássemos como descongestionante nasal. Então, o pessoal estava utilizando a efedrina para emagrecimento. Então, para se aumentar a sua taxa metabólica, emagrecer. Então, no site você tinha lá a venda de efedrina. Como foi proibida, aí eles passaram por uma planta chamada efedra, que tem o mesmo efeito. E agora eles estão comercializando também a planta com essa substância que também aumenta o metabolismo. Então, cautela também na utilização de plantas, de chás, né? Teve casos aí de pessoas utilizando medicamentos, tiveram medicamentos, plantas e tiveram insuficiência renal, lesões hepáticas pelo uso abusivo. Então, não é só o medicamento. A gente tem que lembrar que parte dos medicamentos são derivados de plantas. Quando a gente vê os jovens utilizando muito essas drogas, são drogas, assim como outras drogas disponíveis aí, que as pessoas veem mais facilmente os riscos que elas implicam e às vezes fecham um pouco os olhos para os riscos também de uma medicalização abusiva, que nem sempre vão trazer um alívio, né? Ou podem trazer junto desse alívio um outro tipo de alienação, tão grave ou mais grave do que o problema gerador do uso do medicamento, né? Acho que o mais importante é a gente pensar o seguinte, é um costume da nossa época, né? É uma novidade, significa avanço da ciência, né? Em produzir sofisticação aí do ponto de vista de drogas, né? Mas é curioso, a própria ciência percebe que são utilizações também efêmeras e passageiras, porque a droga que hoje seria super eficaz para a depressão, por exemplo, amanhã ela já vai ser substituída por outra, porque ao mercado interessa, né? Uma produção, né? A roda tem que continuar aí girando. Buscar formas de reduzir a nossa ansiedade, que grande parte do problema não é depressão, não é ansiedade. Então, como reduzir a ansiedade? Mesmo trabalhando o dia inteiro, estudando, eu acho que isso é importante, nós criarmos situações ou a população ter essa possibilidade de fazer, né? Ter atividades que reduzam o grau de ansiedade, e aí você reduz também a necessidade do medicamento. Então, tem que fazer uma atividade física? Ou vai trabalhar numa ONG, ou vai fazer alguma atividade, que mesmo que não seja uma academia, mas uma caminhada, ou vai para um grupo para bater papo, alguma coisa, música, dança, mas que traga um bem-estar e reduz o grau de ansiedade. Onde encontrar tempo para ter qualidade de vida? Mas aí você tem que policiar, a pessoa tem que se policiar. Eu vejo que as pessoas falam assim, não tenho tempo para fazer caminhada. Eu falo, tá, mas a pessoa está sentada na frente da televisão fazendo só levantamento de controle remoto. Ele sai, vai, dá uma volta, meia horinha que você vai ali no vizinho, dá uma volta no quarteirão e volta. Então, a questão cultural também. Eu fico pensando, André, que é exatamente o que nós havíamos falado inicialmente, né? Que o uso indiscriminado da medicação, ela produz um efeito rápido, que é o alívio do seu sofrimento, do seu sofrimento, do seu mal-estar. E muitas vezes, de uma baixa no seu humor, que naquele momento é uma reação natural, né? De um sofrimento, de uma frustração, de uma situação mal resolvida. Não é que você tem que enfrentar realmente a perda. Isso faz parte do crescimento pessoal. Mas essas outras alternativas, com certeza, elas têm ganhado, né? Elas têm ganhado uma aceitação da população. Então, talvez, para nós que somos educadores, né? A divulgação desses dados, né? Da possibilidade de outras vias para encontrar esse bem-estar, como você estava falando aí. Não apenas pelo uso da medicação. Então, essas vias de bem-estar, como foi bem mencionado, né? A caminhar. Desde cedo, né? Incentivar as crianças, os pais irem aos parques mesmo. Quando você falou a questão de falta de tempo, né? Eu lembrei uma coisa que eu sempre penso. Quando eles falam assim, eu não tenho tempo. Mas eu acho que, assim, uma hora a menos de Facebook pode proporcionar uma hora que você vai no cinema, uma hora que você vai fazer uma caminhada. Ou seja, o que é prioritário para a Ana? O que é prioritário para mim? Eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui tem. Mas tem que uma hora que você tem que desligar. Desliga o computador e vai lá para a sala conversar com o seu pai e com a sua mãe. Vai lá fora, vai conversar com um amigo. Eu acho que a gente não pode ficar ali na frente da tela só. Só recebendo aquela quantidade de informação, muitas vezes nem sempre útil, né? Eu acho que tem uma vida lá fora. 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 Obrigado.